Libertar Libertar A carne e o espírito Coração, cabeça e estômago O verbo, o ventre, o pé, o sexo, o cérebro Tudo o que pode ser e ainda não é O verbo, o ventre, o pé, o sexo, o cérebro Tudo o que pode ser e ainda não é Meu corpo é meu coro, Irine Eu quero ir em preto algum humor Sou homem feito homem forte Não tem peito pra chorar Eu sou um homem sincero E quero um ombro pra abraçar Música Achar ou inventar um lugar Tão humano como o corpo Onde pensar e gozar Seja livre e tão legal Com mais razões de estado Ou como fazer justiça Como palavras no muro Ou escrever no jornal Entrar ou sair da escola Mulher, homem, homem e mulher Mulher, homem e mulher Como luar no sertão Como lua artificial Como roupas comuns Como bandeiras agitadas Festival, estranho, festa Feriado nacional Como roupas comuns Como roupas comuns Como bandeiras agitadas Festival, estranho, festa Festival, estranho, festa Feriado nacional Como roupas comuns 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 8 mil Seis Põe Seis Obrigado.